Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu irei apresentar para vocês a coleção Latin for Americans, em três volumes, que ensina a língua latina para aqueles estudantes dos Estados Unidos. Eu já apresentei aqui para vocês vários livros que tratam sobre o ensino do latim para nós, que são os falantes do português, e vou apresentar também alguns bons livros que estão escritos em inglês e que ensinam o latim. E essa coleção é realmente uma coleção primorosa, são três volumes, todos em capa dura, as páginas são ilustradas com vários exemplos, exercícios. Essa coleção foi escrita por um grande e renomado acadêmico, estudioso da língua latina e da cultura latina, especialmente da Roma antiga, o Berdoldt-Louis Ullmann. E ele escreveu essa coleção mais ou menos ali na década de 40, quando ele verificava que começava um pouco de declínio no ensino do latim. E ele tentou formar então um método próprio, que é esse método que a gente conhece como método estrutural, método textual, onde ele apresenta o texto, depois ele apresenta questionamentos, depois comentários em relação à gramática daquele texto e depois exercícios. Então o Berdoldt-Louis Ullmann foi pioneiro nesse segmento, nessa forma de abordar o latim. E nós temos aqui as primeiras edições, que foram publicadas na década de 40 e depois republicadas na década de 50 com uma nova revisão. E essas são as versões da década de 50, 1956, que nós percebemos uma série de mudanças que foram feitas até chegar à versão mais recente, em 2006. A própria capa sofreu alterações, a técnica de se publicar livros também, mas percebemos também quanto à questão textual e à questão do acréscimo de ensinamentos dos livros. Por exemplo, nesse primeiro livro, ao observarmos aqui, nós temos a primeira lição, que está aqui, apenas com um parágrafo. E logo depois vem os comentários, vem a análise gramatical, sempre com ilustrações coloridas. Então repare, um parágrafo apenas. Na lição primeira da nova versão, nós percebemos uma série de acréscimos quanto aos parágrafos. Então percebemos aqui, veja, primeiro parágrafo e mais outros parágrafos logo adiante. Não só isso, mas a estrutura do texto também foi alterada. E ao que tudo indica, ocorreu a revisão junto com outro professor, também renomado, que é o Henderson. Ele também foi professor universitário, assim como o professor Ullmann, que fez essa coleção. E eles se reuniram e fizeram então a nova revisão na década de 60. Só para deixar claro, o Beto Ullmann, ele era professor na Universidade de Chicago, ele tinha doutorado. E também ele atuou em várias instituições, como a Universidade de Pittsburgh, Iowa e a Universidade do Norte da Carolina. E atuava justamente com esses métodos. E o Charles Henderson, que é o que fez a revisão na década de 60, ele era professor também na Universidade do Norte da Carolina. Então, eles fizeram esse trabalho na década de 60 de revisão e verificamos que na primeira lição desse livro, com essas alterações, eles utilizaram muito a obra do Hans Orbeck, que nós já analisamos aqui no canal. Eles utilizaram especialmente os primeiros capítulos para acrescentar frases e acrescentar também conteúdo gramatical e textos e análises. Então, é bem interessante o quanto que a obra do Hans Orbeck influenciou na obra do Ullmann, aqui no Latin for Americans. Só para vocês terem uma noção quanto à primeira lição, o texto é bem similar. Para quem já estudou as primeiras lições da obra do Hans Orbeck, do Língua Latina Perseilustrata, nós verificamos o quanto que é bem parecido. Então, eu vou ler para vocês aqui a primeira lição, que o título é Roma et Itália. Então, começa assim. Roma est in Itália. Itália est in Europa. Britânia est in Europa. Britânia est insula. Itália non est insula. Itália paide est insula. Itália pain insula est. Sicília e Sardinia sunt insulai. Insulai in aqua sunt. Austrália insula est, sed Asia non est insula. Sunt viai et Sivai in peninsula Itália. Viai et Sivai et peninsulai in Europa sunt. Itália et Graecia et Hispania peninsulai sunt. Roma non in Graecia, sed in Itália est. Est Graecia in Europa? Est aqua in Antártica? Sed non sunt Sivai in Antártica? Sivai in Africa sunt. Est America insula? Então, veja que o conteúdo é bem parecido, né? Roma in Italia est. Então, aqui é Roma est in Itália. Então, sofreu bastante influência. É bem claro até a ordem com que foi colocado aqui o texto, né? Então, é interessante colocar isso, né? E, além disso, é uma obra muito bonita. Vou mostrar para vocês algumas páginas aqui. Olha para você ver. Tem belas ilustrações que iniciam o capítulo, né? Os romanos e suas peculiaridades tratando sobre a língua latina. Então, é muito interessante. Sempre começa com o texto em latim e depois as suas análises quanto a vocabulário, gramática. Sempre há dicas em caixas, assim, ao longo de cada capítulo, né? Então, é uma coleção realmente muito bonita. Cheia de ilustrações. Referências ao estudo norte-americano, né? Aos Estados Unidos e a sua comparação com a cultura romana, né? Então, você vê estrutura de prédios, comparações quanto a política dos Estados Unidos e a cultura romana. Então, é uma coleção realmente muito bonita, né? Com várias análises. E, nesse primeiro volume, você vai aprender o básico do latim, né? Você vai ter aí a possibilidade de entender a questão cultural, né? Que vem junto em cada capítulo e entender as estruturas principais, as declinações, as conjugações. Tudo está aqui, nesse primeiro volume, apresentando aqui o que é necessário para compreender a língua latina. E, especialmente, é como traduzir textos, né? Parece que o objetivo maior da obra é ensinar o aluno a fazer boas traduções de textos e compreender um pouco da cultura romana, né? Apresentando essas belas imagens. No final do capítulo, nós temos aqui uma série de tabelas e questões quanto à gramática, né? São os apêndices gramaticais. Depois, temos também o vocabulário, né? Com a série de palavras que é utilizado ao longo de todo o livro. Então, veja que é bem interessante. Então, aqui, nessa primeira lição, nesse primeiro livro, são várias unidades. São 13 unidades. Onde você vai aprender sobre a influência da Roma Antiga na cultura atual. Vai aprender um pouco sobre o vocabulário, questões gramaticais. Basicamente, aquilo que é necessário para entrar nesse universo da Roma Antiga. No volume 2, nós vemos que já é algo mais aprofundado. Inicialmente, nós temos uma revisão do primeiro livro, né? Que é o volume básico. E aí, logo, você vai ter conteúdo mais detalhado, com conteúdo mais interessante. A gente se tratando aqui de leitores que estão no nível intermediário. Então, primeiro, vai falar sobre a família romana, características da família romana, alguns diálogos. E depois, vai partir para textos de obras clássicas. Trechos selecionados especificamente para serem traduzidos e analisados conforme a gramática. Então, tem aqui, nesse volume, obras de Livio, os Argonautas. Tem partes aqui do livro De Bello Gálico. Tem também cartas de Plínio. Falando sobre literatura latina, ainda parte sobre Ovidio e Virgílio. Então, é algo mais aprofundado. Então, seria classificar aqui como nível intermediário. Com a mesma característica, né? Sempre com o texto em latim. Depois, vocabulário, gramática, questionamentos, exercícios. É realmente uma coleção primorosa e está, até hoje, sendo estudada e analisada nos Estados Unidos. Desde 1941 até hoje. Foi adotado durante muito tempo nas escolas. E, atualmente, muitas pessoas ainda utilizam. Especialmente os pais que adotam a educação domiciliar, o chamado homeschool, nos Estados Unidos. Então, eles adquirem essa coleção e vão ensinando os filhos. Especialmente aqueles que estão ali por volta dos 14 anos até os 17 anos, mais ou menos. Eles utilizam essa coleção aqui. E é realmente uma coleção muito rica em detalhes e em conteúdo. Muito interessante. O terceiro volume, ele já é para um nível mais avançado. Para quem já está com um bom vocabulário. Com uma capacidade de entender a gramática. E, nesse volume, nós temos aqui trechos das cartas de Plínio. Seleções de vários textos aqui de Gélios. Também obras de Cícero. Especialmente aqui Cícero contra Catilina. Também temos Salúcio. Também mais Cícero. Muito Cícero. Cartas de Cícero sobre os Arquias. Tem também aqui as cartas de Cícero, como já mencionei. Cícero contra Varros e Antônio. Tem também aspectos filosóficos da obra de Cícero. E ainda análises quanto à literatura latina. E um pouco sobre o vídeo também. Então, aqui é mais para quem já está com um bom conhecimento. Texto maior na página. Temos aqui acréscimos. Até análise de manuscritos também. Páginas com manuscritos. Então, aqui já é um livro um pouco mais avançado da língua latina. E apresenta aqui até mesmo poemas para serem traduzidos. Um pouco da análise também aqui, como já mencionei, de manuscritos. Então, a questão da escansão também dos textos. Da poética aqui de Ovidio. É muito interessante. Algumas análises de manuscritos medievais também. Então, é para quem já está no nível mais avançado. Então, com essa coleção, com esses três volumes, você vai ter uma boa noção aqui do latim e da cultura latina. Atualmente, você pode encontrar essas edições através aqui de Cebos ou mesmo pela Amazon Internacional, Amazon.com. Infelizmente, não existem versões em português. Só está em inglês mesmo. Mas é realmente uma coleção primorosa que vale a pena ler e compreender essa coleção. Se você tem algum conhecimento de inglês, eu recomendo bastante que adquira essa coleção. Além pelo fato também da própria qualidade da coleção, né? Em capa dura e o papel também. Ele é desse tipo de papel quase colchê, né? Quase uma revista, mas é bem durável também. Então, é alta qualidade, todo colorido, com o vocabulário, gramática e o ensino próprio do latim. Então, fica essa recomendação. Para você que já leu a obra do Hans Orbeg na íntegra, né? Por exemplo, que já fez todos os exercícios, já analisou todo o conteúdo, eu recomendaria que buscasse também adquirir aqui a coleção Latin for Americans, que vai trazer um bom complemento. E realmente é uma obra muito boa. Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E deixe os comentários sobre o que está achando aqui das nossas análises sobre o latim. Se você gosta dessa língua, se você quer realmente aprender essa língua tão bonita. E é isso. Muito obrigado pela atenção.